Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Nós estamos com o professor Aldemiro Dantas e ele vai comentar para nós sobre o tema. Lei não obriga empregador a manter plano de saúde para trabalhador afastado. Tudo bem, professor Aldemiro? Tudo bem, mais uma vez. Grande prazer estar aqui com os amigos da Atualidade do Direito. Prazer, Saulo. Prazer falar com você. Ok, vamos ao primeiro questionamento, professor. A discussão principal nesse caso, decidido pelo TST, foi quanto à validade do acordo coletivo. E considerando que a própria Constituição Federal reconhece essa validade dos acordos coletivos e das convenções coletivas, existe alguma possibilidade de uma cláusula dessa ser considerada inválida, professor? Na verdade, existe. É porque, quando nós falamos de negociação coletiva, de fato, a Constituição reconhece a validade das negociações coletivas. E nós estamos no campo da chamada autonomia coletiva da vontade. Essa autonomia coletiva, ou seja, o que pode ser negociado num acordo coletivo ou numa convenção coletiva, essa autonomia coletiva é maior do que a autonomia privada. Existem certas cláusulas, certos acordos que o empregado não pode fazer individualmente, mas podem constar da convenção coletiva ou do acordo coletivo. Basta nós lembrarmos, por exemplo, a redução de salário. A redução de salário jamais será válida quando negociada individualmente pelo empregado, mas ela pode ser negociada em acordo coletivo ou em convenção coletiva de trabalho. No entanto, apesar desses limites da autonomia coletiva serem maiores do que os limites individuais, também existem, quer dizer, aqui nós também vamos encontrar alguns limites, que ainda não estão claramente definidos, mas nós já temos dois fixados. Quais são esses dois limites? Primeiro, a cláusula dessa negociação coletiva, acordo ou convenção, não pode afastar direito constitucional. Segundo, essa cláusula de norma coletiva não pode afastar regra de proteção à saúde ou à segurança do empregado. Por exemplo, e esse foi caso concreto, a convenção que diga que a empregada gestante não terá estabilidade, não vale porque a estabilidade é assegurada na Constituição, então não pode ser afastada. Ou então, a convenção coletiva que diga que a empresa não precisa fornecer aos empregados equipamento de proteção individual, também não vale porque afasta uma regra, o fornecimento de equipamento de proteção, uma regra que se destina a proteger a saúde ou a segurança do empregado. E nesses dois casos não vale, quer dizer, nem pode afastar direito constitucional e nem pode afastar regra de proteção à saúde ou à segurança do empregado. Ok, professor. Mas essa cláusula do acordo coletivo não enquadra nenhum dos limites que o senhor mencionou referente à saúde do empregado? Pois é. Na verdade, esse é o problema, porque na minha opinião se enquadra sim. Na verdade, aqui tem a questão da saúde. Olha lá. É verdade, como disse o TSP, claro, todos sabemos, que a Constituição Federal, ela prestigia, ela reconhece validade nas negociações coletivas, ela dá valor às negociações coletivas. O problema é que essa mesma Constituição Federal, ela também assegura o direito de todos à saúde. Então, o que nós temos aí é uma colisão de direitos fundamentais. de um lado, direito fundamental, das negociações coletivas, mas do outro lado, o direito à saúde, que é fundamental. E nesse caso concreto, então, como em qualquer caso, de colisão de direitos fundamentais, o que deve ser só pesado é o que é mais grave, o que é que pode ser afastado com menores consequências ou com maiores consequências. Então, nesse caso, o que parece é o seguinte, numa situação dessas que o bragado está doente, é quando, claro, ele mais precisa desse plano de saúde e aí ele perde o direito. É verdade que ele está recebendo lá da Previdência Social o auxílio doença, o auxílio previdenciário. Mas, ora, a gente sabe o seguinte, o auxílio doença é sempre menor do que o salário de contribuição, a não ser quando é o salário mínimo, que é o valor mínimo do benefício. Mas, fora isso, o que ele recebe da Previdência Social é menos do que ele recebia de salário pago pelo empregador. Ou seja, no momento em que vem uma despesa extra, ele vai ter que comprar medicamento, ele vai ter que se deslocar para ir ao médico. A gente sabe que, infelizmente, não é possível obter todos os medicamentos fornecidos pelos planos de saúde, governamento, pelos planos públicos de saúde, não há. Então, o empregado vai precisar de deslocamento, médico, uma fisioterapia, alguma coisa que ele vai ter que gastar mais. Nesse exato momento, quer dizer, reduz o salário dele e ele perde o benefício que era o plano de saúde. Na minha opinião, essa decisão está claramente equivocada, com todo o respeito pelo TST, mas está equivocada. Ok, professor. E se, em vez de uma doença, fosse um caso de acidente do trabalho? Também seria possível essa suspensão do plano de saúde, professor Aldemiro? Bom, da mesma forma que, em relação à doença, no caso da doença, da auxílio-doença, no caso de acidente de trabalho, também não existe lei que diga que tem que ser mantido. A situação é parecida. Só que, nesse caso do acidente de trabalho, existem diversas decisões do TST, dizendo que o plano de saúde deve ser mantido durante o afastamento do empregado, afastamento por acidente de trabalho, tá? Mas aqui, realmente, é mais fácil de justificar. Basta que nós nos lembremos que o acidente de trabalho sempre tem relação com o serviço, qualquer que seja. Nós temos três tipos de acidente de trabalho, né? Nós temos o acidente de trabalho típico, é o primeiro, o acidente de trabalho atípico, que é a doença laboral, e nós temos o acidente de trajeto. Qualquer um deles está ligado ao trabalho, inclusive de trajeto, porque é o caminho que o empregado faz. Casa-trabalho, trabalho-casa. Ora, se o acidente de trabalho está relacionado ao serviço que o empregado prestava para a empresa, para o seu empregador, não seria lógico que a empresa simplesmente abandonasse o empregado à própria sorte, tá? Então, nesse caso de acidente de trabalho, com muito maior razão, o plano de saúde deve ser mantido. Mas aí, existem várias decisões do próprio TST dizendo isso. Tá? E nesse caso, parece-me perfeito o posicionamento do TST. O equívoco, repito, na minha opinião, está quando se trata de doença, como é o caso que a gente está comentando. Ok, professor Aldemir, nós aqui do Atualidades agradecemos a contribuição e esperamos contar mais vezes com os seus trabalhos, professor. Obrigado. Mas, com certeza, eu que agradeço pela oportunidade e até uma próxima ocasião. Ok, obrigado, pessoal.